A atual estrutura do Hospital Regional de Rondonópolis acomoda 136 leitos. Folha de pagamento e outras despesas geram um custo mensal de 8 milhões e meio de reais. O regional é responsável por 19 municípios. Nós achamos um hospital regional totalmente remodelado e está remodelando mais ainda. Fomos na Santa Casa, o que vimos na Santa Casa só foi coisa boa, UTI adulto, UTI neonatal. Então vamos incrementar cada dia que passa. Após a visita técnica, houve uma reunião com secretário estadual de saúde, secretários municipais, prefeitos e outras lideranças. Foram diversas reivindicações, entre elas a redução dos atendimentos de algumas especialidades médicas. Não apenas para Rondonópolis, mas também de pacientes que são trazidos de outros municípios. A Araguainha depende 100% do Hospital Regional de Rondonópolis. E tem procedimentos como neurovascular que não está atendendo, oftalmo não está atendendo, otorrino. Sobre a questão de especialidades, duas delas foram retomadas, na pediatria e cardiologia. Através do pedido da Assembleia Legislativa, dos deputados, da comissão, esse problema foi resolvido hoje, onde a diretoria do Hospital Regional chegou num acordo com os médicos e as cirurgias pediátricas vão ser retomadas. Além disso, também foi assinado hoje aqui o contrato com a nova equipe vascular para fazer os procedimentos aí no Hospital Regional. Sobre a falta de recursos, o secretário reafirmou a dificuldade que ainda existe pelas questões financeiras do Estado. Afirmou ainda que é um desafio de governo o problema da saúde. Eu acredito que nós vamos conseguir equacionar e equilibrar receita e despesa na saúde com os investimentos que temos a necessidade de fazer em mais ou menos um ano e meio. Até lá nós teremos dias difíceis ainda pela frente. O prefeito de Pochorel e presidente do consórcio intermunicipal sugeriu mexer nos impostos do FETAB para solucionar essa questão. Exatamente dois anos atrás eu tivemos uma reunião com o governador passado e com o ex-secretário de saúde e tinha um déficit de 280 milhões. Agora o secretário atual apresenta um déficit de 600 milhões da saúde e recurso novo não tem, não temos dinheiro novo. O único dinheiro que tem disponível é o FETAB. Nós temos uma previsão de arrecadação de 1.300.000 esse ano de 2019. Então, infelizmente, a porta que nós temos para salvar a saúde é através do recurso FETAB. Não tem outra alternativa. Eu aplaudo todos os discursos que possam carregar novos recursos para a área da saúde, seja do FETAB ou seja de qualquer outra fonte. Nós precisamos de mais recursos na saúde, o Estado precisa investir mais do que os 12% obrigatórios na área da saúde, porque senão nós não vamos mudar esse cenário que está aí. Portanto, cada vez que eu vejo um deputado defendendo tese de que precisa canalizar a área da saúde e mais recursos, só é digno de aplausos. Na próxima semana, o cronograma da Comissão de Saúde será ainda mais movimentado. Três reuniões, CERMAC, Hospital Metropolitano e o Hospital Regional de Água Boa, cumprindo aí essa extensa agenda proposta pela Comissão de Saúde da Assembleia.